Olá, viva! Pedro Silva, FMA Portugal. Hoje este vídeo fala-vos da necessidade de escolher bem os materiais de treino e adequá-los aos objetivos desse mesmo treino. Quando falamos de defesa pessoal contra facas ou de combate com facas, devemos escolher um material que permita o máximo realismo possível, quer no formato da arma, quer na forma como ela é utilizada, para firme ao contacto total. Reparem aqui uma coisa, se eu com este material posso fazer isto, 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 com a faca de madeira ou com a faca de treino de alumínio, isso não me é permitido, vou causar lesões no meu colega de treino. Ora, isto condiciona a forma como eu treino. A mesma coisa se o meu colega de treino me atacar. Com este tipo de material pode atacar à vontade, pode atacar nos dedos, e nada me acontece. Mas só de utilizar a madeira vai travar o alvo, porque vai querer, não me vai querer magoar. Ok? Portanto, é totalmente diferente. Isto faz com que eu tenha uma reação mais próxima da realidade. A mesma coisa se eu utilizar este material que está disponível no mercado português, que é uma cheia de treino tão verde, não causa lesões. Mesma coisa com a faca Bowie, a mesma teoria. Portanto, procurem marcialshop.com e se há algumas condições deste material, eu o aconselho vivamente. Isto modificou completamente o meu método de treino de há 7 anos para cá. Muito obrigado. 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 Obrigado.